Remexo Eu sou pau pra toda obra Deus das asas, a minha cobra Minha força não é bruta Não sofrerá, nem sou puta Porque nem toda feiticeira é corcunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Eu sou mais macho que muito homem Nem toda feiticeira é corcunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Eu sou mais macho que muito homem Ratata Ratatata 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 Parapá Parapá Sou rainha do meu tanque Sou pago indignada no palanque Fama de porra louca Tudo bem Minha mãe é Maria Ninguém Não sou atriz, modelo, dançarina Meu buraco é mais em cima Por que nem toda feiticeira é corcunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Eu sou mais macho que muito homem Nem toda feiticeira é cofunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Eu sou mais macho que muito homem Ra-da-da, ra-da-da-dai, ra-da-da, para-pá, para-pá